E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui. Com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimasulo HD. E deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais goste. Assiste aqui no canal Rimasulo HD, rapaziada. Obrigado de coração a todos vocês pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. O que está achando dos vídeos, o que está achando dos temas aqui no canal, deixe nos comentários. Tamo junto, é nóis. Falou.